E fala time tranquilos, aqui quem fala é o Igor e estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje trago pra vocês um conjunto de mod grátis aqui pra você utilizar no seu FIFA 23 que vai transformar o seu FIFA, mano, vai deixar muito top, vai mudar totalmente ali a parte gráfica no caso eu tô falando desse mod, então já chega deixando o like aí embaixo, se inscreve aí no canal se você não for inscrito mas antes de tudo, hoje temos rodada da Copa do Brasil, decisão aí, ontem só teve jogasse e hoje a gente tem aí jogo de volta entre Palmeiras e São Paulo, primeiro jogo aí, São Paulo levou a vantagem, ganhou de 1x0 agora é na casa do Palmeiras e a 1xMatch tá fazendo a boa novamente, mano, ela que é parceira aqui no canal uma empresa totalmente confiável, tá disponibilizando pra vocês um cupom de bônus em dobro o cupom tá aparecendo aí na tela, também tá no comentário fixado, é só você acessar por lá acessa o link que tá no comentário fixado, utilize o cupom e você vai ter bônus em dobro no seu valor então se você colocar 50 reais lá pra você fazer aquela aposta, você vai ter 100 reais se você colocar 200, você vai ter 400, isso até 1.500 reais, mano então não deixa passar essa oportunidade, vai aí no comentário fixado, acessa o link lá aproveita, mano, é uma plataforma muito top e referente a esse jogo mano, por mais que o São Paulo tenha vantagem, é uma pedra no sapato ali do Palmeiras acho que jogando ali no Allianz Parque, o Palmeiras é muito forte e vai conseguir reverter o resultado diz aí nos comentários o que vocês acham referente ao jogo e também se vocês já realizaram aquela aposta lá no 1xbet referente aqui ao mod, tô utilizando aqui o patch WZRD que é um patch voltado aí pra times europeus, já trouxe aqui no canal que tá muito top, velho esse patch aqui tá sensacional, essa última atualização aí, mano, mudou muito aí o patch, tá bem bacana inclusive vou trazer um vídeo dele falando somente aí dos detalhes que foram adicionados aí com o patch mas hoje o que a gente vai ver é o eSIM mod, mano, o eSIM já trouxe alguns vídeos aqui no canal ele tinha uma versão paga lá que tinha várias adições, agora pelo que eu vi lá, essa versão paga se tornou gratuito não sei se é exatamente isso, mas eu vi lá, procurei certinho no Discord deles e só achei a versão gratuita pra baixar que tá atualizadinho e tem bastante coisa pra vocês verem primeiramente o que eu tô utilizando, vou lá pro mod manager e aqui no mod manager, rapaziada, eu tô utilizando, referente ao eSIM o mod de acessórios, que aí vai adicionar em questão de chuteiras, luvas de goleiros e tudo mais o de indicadores, isso o que que faz? ele remove aquele xizinho onde a bola vai quicar ali no chão às vezes você dá um lançamento, ele mostra onde a bola vai quicar e também diminui ali o tamanho do indicador então ele vai ficar bem pequenininho ali, eu acho que pra mim é melhor eu gosto assim, prefiro vou também utilizar aqui o mod de gramado deles então vou ver ali, não testei ainda esse mod de gramado, quero conferir com vocês tô utilizando também o mod de câmera tem duas versões que eles disponibilizam eu coloquei essa daqui, vamos ver ali como que fica e também o mod de rede deles, mano então com esses mods aqui, já vai dar uma boa diferença mas eles também disponibilizam outros mods bem legais dá pra gente ver aqui ó, tem bastante mod nessa versão gratuita vai ter aí mod de câmera, como eu falei tem duas opções tem o broadcast aqui que é o que a gente tá utilizando lá e tem essa outra opção que promete ser uma câmera realista squad que eles disponibilizam com a atualização ali dos jogadores eu não vou utilizar, até mesmo porque eu tô utilizando o patch WZRD ali então eu não vou utilizar o squad do ESIM mas se você quiser, você consegue pelo que eu vi, o squad deles não é compatível ali com outros mods pelo que eu vi, eu acho que é só com a Europa Expansão Patch mas não tenho certeza, não testei então teria que testar ali pra ver se tá funcionando ou não aí eles disponibilizam aqui a questão dos acessórios, né botas e chuteiras tem esse database aqui que é recomendado você utilizar se você for utilizar o squad das transferências e tudo mais a gente vai ter o mod de rede do Gol esse High Lodge aqui, só que esse High Lodge infelizmente não tá atualizado não tá compatível aí com a versão do FIFA dá pra utilizar, ele vai ter um funcionamento sim eu não coloquei ali porque eu quero só ver certinho os mods que realmente estão funcionando 100% aí tem o mod de indicadores, que é o que eu falei lá que vai modificar aonde vai cair a bola os indicadores que aparecem ali nas partidas temos aqui o mod sem torcida então ele vai retirar a torcida ali, vai deixar o estádio vazio é legalzinho, eu não curto muito, prefiro com a torcida mas uma coisa que eu vejo no FIFA 23, rapaziada é que a torcida ela é bem pesada graficamente no entanto que se você mudar lá as configurações gráficas do jogo uma das principais coisas que vai mudar ali é a torcida então ele disponibiliza esses dois aqui que você consegue retirar a torcida pode ser bacana, pode até mesmo melhorar o desempenho ali do seu jogo temos outros dois mods aqui de performance esse daqui, performance HD é pra rodar numa qualidade ali um pouco mais baixa pra ficar mais leve o jogo não vi tanta diferença, eu testei mas tem uma pequena diferença sim o jogo fica um pouco mais leve graficamente vai dar uma piorada um pouquinho mas dá pra jogar tranquilamente e temos aqui a performance Ultra HD pra melhorar a qualidade ali do jogo ficar uma definição bem bacana também como eu falei não tem tanta diferença assim mas já muda um pouquinho ali e aqui por último o mod de gramado vamos ver ali dentro do jogo já apliquei tudo certinho não vou utilizar nenhum desses dois de performance e também o sem torcida não vou utilizar se vocês quiserem aí mais vídeo utilizando todos os mods e tudo mais se vocês tiverem dúvidas deixa aí nos comentários que aí eu procuro trazer um vídeo mais específico pra cada coisa pra vocês conseguirem ver certinho aí na prática mas vamos lá pra dentro do jogo pra vocês verem ali referente aos mods que eu apliquei e tá aí rapaziada aqui dentro do jogo a gente vê que já dá uma grande diferença em questão do gramado ali a gente vê a textura que tá mano bem diferente aí do que é o padrão do FIFA 23 né o FIFA 23 é até legal a questão do gramado ali não é ruim deu uma diferenciada desde o FIFA 22 e do FIFA 21 mas sei lá velho eu acho que ele não é tão realista esse daqui deixa bem legal a textura do gramado mas ainda não sei velho tem aqueles outros gramados que eu trouxe lá que são grátis que eu acho que mano sei lá velho tem que ver aí o que você prefere né tem que ver o gosto de cada um e tal tem gente que não gosta de utilizar aí o mod de gramado o que eu vi em questão do mod de gramado rapaziada ele dá uma pesada um pouquinho ali no jogo então ele não é tão levinho pra você utilizar ele dá uma uma pesada graficamente ali agora em questão da câmera eu achei bem legal é uma câmera bem bacana aí pra gente usar se você quer ela fica um pouco mais inclinada do que a câmera padrão do FIFA e eu acho que fica legal velho porque você fica mais inclinado ali quando você vai finalizar pro gol você consegue ter mais noção da onde o goleiro tá em qual canto é melhor pra você realizar o chute fica melhor velho em questão das chuteiras não vi muita diferença ali pelo que eu vi ele só libera todas as chuteiras que já tem no FIFA 23 então é basicamente o que todo patch que traz mod de chuteira faz que é a liberação das chuteiras ali no jogo então faz seu papel ali é bom é da hora tem mais opções de chuteira mas não é nada absurdamente assim diferente em questão da rede do gol ali pelo que eu vi ele fica um pouco mais firme ele dá uma modificada ali certinho parece que a rede tá um pouco mais firme ali dentro do gol porque querendo ou não no FIFA 23 a rede ela tem muito movimento né principalmente se você deixar nas configurações solta ali com esse mod aqui ela dá uma melhorada eu acho que fica um pouco mais realista né a rede do FIFA 23 querendo ou não ela é um pouco exagerada né ela tem muito movimento e aqui ela dá uma controlada ali fica um pouco mais discreta né e rapaziada aqui combinando com outros mods tô utilizando aqui o WZRD aí fica muito da hora velho fica muito show é dá um aspecto bem bacana parece outro jogo aí e cara vale muito a pena né aproveita porque é grátis então é só você ir lá e baixar e utilizar aplicar ali os mods que você quer o que vocês não quiserem o que vocês não gostarem aí é só não aplicar mas vale a pena velho principalmente em questão do mod de gramado e a câmera também eu acho que ficou legal e aí tem aqueles mods de performance né que vocês podem testar aí ver se se funciona se vai dar uma melhorada aí no seu jogo no desempenho aí do seu jogo dá pra testar e é isso rapaziada diz aí o que vocês acharam aí do eSIMMOD eu vou trazer uma combinação aí com ele de mod grátis que eu acho que vai ficar bem legal então acompanha aí o canal nos próximos vídeos e me segue nas redes sociais rapaziada lá no Instagram TikTok é tudo pontingames você me acha por lá tá saindo bastante coisa do novo FIFA né do EA Sports FC 24 aí teve gameplay teve trailer e tudo mais e eu sempre tô postando lá que é vídeo curto mais rápido e tal fica mais fácil pra gente interagir então não esquece me segue por lá se inscreve aqui no canal pra gente chegar aí aos 10k e é nóis mano vou ficando por aqui espero que vocês estejam bem é isso aí valeu falou Tchau 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 Tchau